Bem, vou responder uma pergunta sobre teleanjectasia cerebral. Então, assim, as teleanjectasias são doenças basicamente caracterizadas, né, ou anormalidades vasculares. De um modo geral, a gente encontra muito mais frequente no tronco, principalmente na ponte. E basicamente, o que? Se é uma anormalidade, a gente não sabe tão clara a etiologia. Alguns acham que é uma anormalidade na veia, que acaba com esses pequenos capilares, né, a teleanjectasia capilar surge disso. Outros acreditam que são uma anormalidade do desenvolvimento mesmo do cérebro. Mas é importante a gente entender que a grande maioria das vezes são lesões assintomáticas. Tem alguns relatos na literatura de lesões que podem dar tontura, podem dar vertigem, pode dar até dor de cabeça, mas a grande maioria delas é assintomática. Então, é um achado, na maioria das vezes, de um exame de imagem. A gente está procurando outra coisa e acaba encontrando a teleanjectasia. E, de um modo geral, ela tem um curso benigno. Também é importante a gente pensar nisso e saber disso, porque a maioria dos pacientes preocupam e ficam pensando, ah, se é um vaso má formada, isso não pode romper e sangrar. Só que a literatura médica mostra pra gente que a grande maioria dos pacientes não vão ter problema de sangramento com a teleanjectasia capilar. Então, assim, as alterações vasculares, né, a gente já falou e tem vídeo aqui, aneurisma, má formação, tem risco de sangramento, né, importante, e por isso que tem que se pensar sempre no tratamento. Mas as teleanjectasias capilares, não. De um modo geral, ela tem um curso benigno. Tem raríssimos relatos da literatura que pode ser sintomático, mas a grande maioria tem esse curso. Eu, particularmente, acompanho, que eu quero saber como vai estar acontecendo, tá crescendo, tá estável, então acabo pedindo exames seriados, principalmente logo após o diagnóstico. Então, isso acaba deixando o paciente mais tranquilo, a gente também. Mas a literatura mostra que, de um modo geral, tem um curso benigno. Então, acho que é basicamente isso. Espero que tenha ajudado. Obrigado.